Comprei um Tepidec O Clube era azul, branco e bordô Meu cabelo arrepiou Quando vi tanto botão Cliquei o cassete no cabo da internet Usei mais de trinta cotonetes Só pra limpar o visor Foi aí que o bicho pegou Era a galera gritando, demorou Daí em diante a porrada começou O evento passava das três da madrugada Lá foi todo mundo pra calçada Tremenda mancada E eles na palma da mão A gente veio pra ouvir ao Vicky Neto A somagem inicia de certo Monarco, Gabriel, pensador Velha guarda que incendeia Candeia, aguardinho Vini, bochecha, Claudinho E papelão, sangue bom A gente veio aqui A gente veio pra ouvir ao Vicky Neto A somagem inicia de certo Monarco, Gabriel, pensador Velha guarda que incendeia Candeia, pagodinho Vini, bochecha, Claudinho E papelão, sangue bom Eu comprei um Tepidec O nome é esquisito Mas dizem que é bom O bom que deu os manos black Que gostam de rap e de samba do bom Pra inauguração Os manos que gostam de rap e de samba do bom Os manos que gostam de rap e de samba do bom Os manos que gostam de rap e de samba do bom Os manos que gostam de rap e de samba do bom O frio do fluque era azul, branco, bordô Meu cabelo arrepiou Quando vi tanto botão, meu Deus do céu Liguei o cassete no cabo da internet Usei mais de trinta cotonetes Só pra limpar o visor Foi aí que o bicho pegou Era a galera gritando, demorou Daí adiante a porrada começou O evento passava das três da madrugada Lá foi todo mundo pra calçar Tremenda marcada E eles na palma da mão A gente veio pra ouvir o piquinete A senhora vem se aniceta Monaco, Gabriel, pensador É pra ouvir o piquinete A senhora vem se aniceta Monaco, Gabriel, pensador É pra ouvir o piquinete A senhora vem se aniceta Monaco, Gabriel, pensador Velha, guarda Que senteia Tandeia Papo adinho Vem nem bochecha com Claudinho Que papelão sangue bom A gente veio aqui só Pra ouvir o piquinete A senhora vem se aniceta Monaco, Gabriel, pensador Velha, guarda Que senteia Tandeia Papo adinho Vem nem bochecha com Claudinho Que papelão sangue bom